Mas como se faz, ragazzi? Não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça. Não se la faça, não se la faça.